Olá pessoal, meu nome é Bia e eu sou a teen swan, ok? Vamos fazer o vídeo! Bia, o que é isso? Isso é meu lip balm, olha! Hum, é maravilhoso! Ok, Bia, e o que é isso? Esse é meu slime, olha! Vamos fazer o vídeo agora! Bia, o que é isso? Isso é meu little dog, esse dog é cutie! Ok, Bia, e o que é isso? Isso é meu tree blues! Isso é ok, obrigado, Bia! Vocês são bem-vindos, Mãe! Tchau, galera!